Hoje é dia 15 de maio, chegamos de manhã aqui em Roma Uma chuva, todos nós aí do grupo com capa de chuva Mas a alegria aqui está contagiando todo mundo Nós estamos indo agora para o Vaticano Estamos aqui em Roma Vocês reparem que coisa mais linda Belo Muito belo Todo mundo indo rezar Estamos descendo aqui essa escadaria para ir para o Vaticano Onde o Papa dará uma bênção a todos que lá estarão Estamos todo mundo indo para o Vaticano Chegamos no Vaticano, o Papa já está dando a bênção para as pessoas Logo mais ele estará na janela aqui para todos verem O pessoal saudando o Papa aqui no Vaticano E eu pensando nas amigas do Brasil Todas vocês Se asendam as preces Olha que lindo os balões lá em cima Cari fratele e sorelle Desta hoje o meu primeiro saluto vai aos filhos daicinos vencidos da toda a Itália Estamos descendo para o Vaticano, hein? E indo do Vaticano E indo do Vaticano O que é o que é isso? E indo do Vaticano Vamos ver O que é isso? Nel Estamos aqui na Praça do Vaticano. Estamos aqui na Praça do Vaticano.